Galera, hoje nós vamos falar sobre como se expressar a respeito do passado. Nosso curso é focado em pessoas que estão iniciando, tem pouquíssimo contato ou não tiveram contato com o idioma. Ok, pra quem já tem um contato, isso daqui que a gente vai falar é o Simple Past. Mas eu quero que vocês foquem somente na ideia de Past. Como que a gente pode expressar uma ideia de passado em inglês? Pra entender um pouquinho de como eu me expresso a respeito do passado, eu preciso ter uma ideia de dois universos, dois mundos. Quais são esses mundos? Eu tenho o universo dos verbos regulares, os certinhos, previsíveis. E o universo dos verbos irregulares, vamos chamar eles de resto. Por que resto? Qualquer verbo que não esteja aqui dentro vai automaticamente fazer parte desse universo, dos verbos irregulares. Então vamos lá, galera. O que são verbos regulares? A respeito do passado, tá? São verbos que eu adiciono. A terminação de, é de ou i, é de. Por exemplo, Quando eu era um adolescente, eu namorei uma menina loira. Então, eu namorei. Perceba, com o verbo date, namorar, se eu quiser colocar ele no passado, o que eu faço? Adiciono um de. Se vocês forem procurar em gramática, em vários vídeos, vocês vão encontrar regras do porquê que é de, porquê que é de, porquê que é e é de. Eu vou dar um apanhado geral pra vocês. Eu não quero que vocês fiquem focando nessas regras pequenininhas, nessas coisas pequenininhas, por quê? Eu preciso da produção espontânea de vocês. E vocês dificilmente vão conseguir fazer isso se vocês focarem na terminação. Eu quero que vocês tenham a ideia. Mesmo que vocês produzam, às vezes trocando a terminação, a ideia é que você produza. Tenha isso em mente. Ok? O verbo walk. Ontem. Yesterday, I walked in the park. Com esse verbo, eu adiciono a terminação é de. Então, vocês já perceberam que quando um verbo termina em é, eu simplesmente vou adicionar o de. Quando o verbo não termina em é, eu adiciono o é de. Existem regras de pronúncia. Não vou focar agora. Eu quero que vocês foquem em produzir discurso utilizando o passado. Mesmo que você pronuncie de forma diferente, digamos assim, esse é o nosso foco por agora, aluno iniciante. Eu vou reforçar isso com vocês o tempo todo. All the time. Porque eu percebo que os vídeos não fazem essa diferenciação entre o aluno que é iniciante e o aluno que já tem um certo conhecimento linguístico. E eles simplesmente jogam em você a informação como se você já tivesse um conhecimento prévio linguístico. Isso dificulta, às vezes, para você aluno iniciante. Então, walk, walked. Olha que interessante. No português, eu tenho várias desinências, terminações. Eu namorei. Ela namorou. Nós namoramos. No inglês, só uma. Para todas as pessoas. Então, olha que interessante. I tainted. You, você tainted. Ela ali, ó. She tainted. Ele ali, ó. He tainted. Percebe como é muito mais simples do que no português? Você só tem uma terminação para lembrar. No português, você tem várias. Então, vamos lá. I'm studying. Olha o que acontece. Bom, eu vou adicionar o i, é, dê. Só que, olha só. Poxa, y, i. Não, não, não. Não fica legal, não. Studied. Eu troco o y pelo i. E olha que interessante. Eu estudei ontem. You studied. Last week. Semana passada. He studied English last year. Ano passado. Não importa qual sujeito. Percebeu? Então, a gente está falando aqui dos irregulares. Agora, se a gente for falar do universo dos irregulares, what's gonna happen? O que vai acontecer? Por que eles são diferentes? Porque eles não seguem essa ideia do dê, é dê ou i, é dê. Então, por exemplo, o verbo go, ir. Eu quero dizer que ontem, yesterday, eu fui ao parque. Yesterday, I went to the park. Olha aqui como é diferente. Não é go, é dê. Write. O passado. Bom, eu escrevi pra minha esposa. Eu escrevi pros meus amigos. Semana passada. Last week. I wrote. Tá vendo como não é write it? É wrote. Make. Fazer. Tem um asterisco aqui porque tem diversas acepções, dependendo do contexto. Então, make. Made. Ah, professor. Então, é por isso que quando eu compro um aparelho eletrônico e tal, eu vejo lá made in China. Aham. Made. E take. Took. Viu que não é take it? Isso caracteriza esses e vários outros verbos como irregulares. Porque eles não estão inseridos aqui. Eles não terminam com d, é d ou é d. Eles são diferentes. Agora, tem uma pergunta muito interessante que eu acho que vocês estão nos fazendo. Mas, professor, como é que eu vou saber o que é regular e o que é irregular? Isso é muito interessante, guys. A gente vai ver agora na segunda parte desse vídeo. Então, como que eu descubro o que é regular ou o que é irregular? Guys, não tem uma regra para dizer se termina com é, termina com ter, é regular. Não existe isso. O uso dessas palavras, desses verbos, consacrou ele como sendo regular ou irregular. Então, olha só. Entrei no site aqui, no Google, e coloquei irregular verbs list. E apareceu uma lista. É uma lista de irregular verbs. Eu quero saber o verbo date. Eu vi date em algum local, em alguma série, alguma coisa assim. Eu quero saber se isso é um verbo regular ou irregular. Beleza. Não tem date aqui, nessa lista de verbos irregulares. O que eu deduzo disso? Que ele é regular. Ele vai terminar com... Ai, D é D ou I é D. Esse peteleco foi forte. Vamos para outro? Vamos para o goal. Beleza, vamos lá. D, E, F, G, goal. Olha, achei que goal. E tem até a conjugação dele, irregular, que went. Então, eu sei que ele é irregular. Ele está aqui. É irregular. Então, é assim que eu consigo fazer essa busca, galera. Do que é regular e o que não é. Simplesmente através dessa conferência da lista. Se ele estiver na lista de irregular, ele é irregular. Se ele não estiver na lista, eu deduzo que ele é isso. Ok? Very good.